Batuque ao Caçador é o enredo da mocidade independente de Padre Miguel. Uma homenagem ao orixá da escola, ao Oxóssi, e ao mesmo tempo a quem fundou a mocidade, também a inconfundível bateria não existe mais quente. É hora do enredo de samba. Tu gosta da bateria da mocidade? Amo! Por que essa bateria chama não existe mais quente? Desde a época do mestre André, que ele já veio fazendo um bom carnaval. Então essa bateria é da melhor qualidade, por isso que não existe mais quente. Quando eu ouço a batida da mocidade, eu chego a me arrepiar todo. É inconfundível. Milton, quando toca a bateria, eu me arrepio dos pés à cabeça. O verde das matas, o verde da mocidade independente de Padre Miguel. É neste matagal que mora Oxóssi, o orixá caçador, padroeiro da escola. Ele recebe um toque musical muito específico dos atabaques africanos, chamado toque do agueré. Fábio Ricardo, amado carnavalesco da mocidade, nos explica agora como este toque sai de África e chega nos tambores da não existe mais quente. Com esse tráfico de negros e negredos, essa origem vem junto, vai parar nas casas de terreiros de candomblé, de umbanda. E aí, especialmente, ele chega na casa da tia Chica com os tocadores de atabaque. E esses próprios tocadores levam esse toque para a bateria da mocidade, para as caixas de guerra. Rua Pacata, em Padre Miguel, vim visitar a tia Bibiana, que é filha de tia Chica, que tinha um terreiro aqui perto, onde nasce a mocidade independente. Tô sabendo que aí com ela está a grande matriarca da baiana, tia Nilda. Ô de casa, porta aberta! Ô de casa! Bibiana, filha, trouxe até para mostrar a foto de tia Chica desfilando no carnaval de 87. A minha mãe era uma pessoa maravilhosa, humilde, todo mundo gostava dela. Ela chegava na mocidade, parecia que a casa era dela. E você recebe o cetro, a herança de ser uma das líderes, talvez a mais importante, da mocidade. Como é receber essa herança? Para mim, é gratificante pela pessoa que foi, entendeu? Pela pessoa, porque era a matriarca da escola. Eu não era filha de sangue, mas me considerei uma filha do coração. É importante a mocidade olhar para ela mesma e contar a história e trazer Chica, trazer Mestre André, né? Eu acho que isso é muito importante para a escola. Lembrar das pessoas que fizeram, já se foram. Eu nunca esperei que eles prestasse homenagem a ela. Tipo, porque ela mereceu, porque ela foi guerreira de dentro. Eu presenciei muita luta dela ali. Ela descalça, era na lenha, catando lenha na favela. A melhor coisa para mim não tem, meu filho. Não tem, não. Chegando aqui na antiga quadra da mocidade, foi para cá que os que tocavam a tabaque lá no terreiro, André, Miquimba, trouxeram uma característica da Não Existe Mais Quente. Mestre Dudu, toca para a gente escutar o que é o toque do agueré. Do atabaque passa para este tambor. Sim. Como é que vira aqui, Mestre? E isso torna a bateria da mocidade única. Sim, é uma levada que só a mocidade tem. Senhoras e senhores, teste para tocar a caixa de guerra da mocidade. Primeiro candidato, o boneco que se mete em tudo. Nome e o ritmista, vai. Tá horrível. Tu toca na bateria, não existe mais gelada. Mestre Dudu. É emocionante para os ritmistas, para o senhor receber um enredo em honra e glória aos ritmistas? Emoção total. Acho que é o nosso momento. A escola está no momento dela, na verdade. E falar de bateria de Mestre André, né, cara? E assim, como eu disse, eu sempre carrego isso no peito com muito orgulho. Um legado muito grande, deixado por ele, pelo meu pai, pelo Mestre Jorjão, Mestre Coé. E falar de seu Miquimba, falar de seu Quirino, isso é muito importante para o nosso trabalho. É um prêmio, né, Milton? Não é fácil falar de Mestre André. E a nossa bateria carrega do peito, peito aberto de coração. E tentar mostrar sempre o que ele sempre deixou para nós, que é o melhor, que é o nosso ritmo, né? Que é diferente de todas as escolas. Mestre Jorjão, Mestre Jorjão, Mestre Jorjão.